Como que você vai cancelar a nossa viagem? Eu pensei que você queria que nós ficássemos juntos sem importar onde. Um casamento sem amor. Não acabou de jurar que estaria comigo nos bons e nos maus momentos? Isso inclui o trabalho. Tereza é puro interesse. Eu não preciso de todo o seu amor, Arthur. Eu só preciso de todo o seu dinheiro. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Ai, eu gostei desse aqui. Que cor prefere? Ai, eu não tenho certeza. Então vou levar todos. Tereza.